Abertura Verão de 1981, Débora Smarella, recém saída do ensino médio, aproveita a vida e pensa no futuro. Os pais de Débora eram da marinha. Sua mãe se casou de novo. A vida parecia cheia de potencial para Débora. Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Acho que ela não tinha um futuro em mente. Ela queria deixar a vida seguir seu curso. Steven Brown, ex-oficial que trabalhava como guarda no estaleiro, entra em sua vida. Alguém aí quer dar uma voltinha? A Débora gostava do estilo bad boy. Quando ela bateu os olhos em Steven, ela viu um cavaleiro de armadura. Quer saber? Eu adoro motos. Ele tinha moto, tatuagens, cara de mal. Qual o seu nome? Débora. Ela disse que se apaixonou à primeira vista e achava que ele era a melhor coisa do mundo. É um prazer te conhecer, Steven. Ela sentiu que ele era o homem com quem ela queria passar o resto da vida. Os dois logo se tornam inseparáveis. Em poucos meses, eles vão para Corpus Christi, no Texas, morar com a mãe de Débora. Mas o padrasto dela começa a desconfiar do novo namorado. O Steven não saiu da marinha. Ele foi expulso. O padrasto da Débora começou a investigar por conta própria. E descobriu que Brown era muito problemático. Isso é mentira. Steven! Expulso da escola, ele entrou para a marinha com 18 anos e foi logo designado para a infantaria. Mas acabou expulso por briga. Uma avaliação psicológica aponta que, estressado, ele pode apresentar comportamento agressivo e bizarro. Ele andava com um ar arrogante e com uma certa ousadia. Se alguma coisa despertasse qualquer insegurança em relação à sua masculinidade, ele ficava agressivo, ficava nervoso e agia de forma física para destruir a ameaça. Qual o problema? A gente pode sair daqui? É claro que pode. Débora se recusa a acreditar que seu namorado tem um lado sombrio. Ela... não queria ouvir. Distúrbio de caráter e comportamento. Coisa de criança. Ele é instável, Débora. Não quis ouvir os pais. Débora e Steven percebem que não são bem-vindos e pegam a estrada. Seis meses após se conhecerem, eles se casam em uma cerimônia civil. Para você, querida. Obrigada. Para Débora e Steven, a celebração é dupla. Porque em cinco meses, a família vai começar a crescer. Mas a lua de mel acaba logo. Oi, querida. Tudo bem? Como foi no trabalho? O que é isso? Já está quase pronto. Tinha acabado de se casar. Ela estava grávida e, de repente, do nada, ele começou a agir como um psicopata. Você sabe a hora que eu volto do trabalho todos os dias. Você é idiota, hein? Não! Por que não está pronto? Você sabe a hora que eu volto do trabalho? Por quê? Por quê, hein? Ele era muito controlador. Tudo tinha que seguir uma rotina. Por que o jantar não está pronto? Por que não está? Por que meu jantar não está pronto, hein? Era desse jeito. Ou era como ele queria ou não era. A mesma hora, todos os dias! Depois que ele e a Débora se casaram, ele passou a ter, na cabeça dele, total controle sobre ela. Ela era a dele. Quando ele era pressionado, não importava por quem ou como, acabava descontando em quem era mais próximo. Está gostoso, Debbie, hein? Está gostoso para você? Você gostou da carne? Está gostosa, hein? Vai, Glória, vai. O que você achou, Debbie? O que você achou do gosto da carne? Está gostoso? Aproveita, Debbie. Olha aqui, para você, a entrada. Depois ele pedia desculpas, dizia que não ia acontecer de novo, que estava bravo, que estava bêbado, que o dia tinha sido ruim. Dava um monte de desculpas e pedia perdão. Débora, ainda cega de amor, acredita na promessa do marido de que não vai se comportar dessa forma de novo. Mas após o nascimento do filho, Stephen Jr., as brigas ficam piores. A família se muda para a Flórida, Virginia e Maine, até se estabelecer em Newfield, Nova York, onde Stephen consegue manter seu temperamento sob controle. A vida era muito boa para eles em Newfield, ele trabalhava com o pai, o pai pagava muito bem. Com o trabalho estável e a proximidade dos pais, Stephen parece outra pessoa. A Débora engravidou, de novo. Stephen Jr. ganha uma irmã, Whitney. As coisas pareciam estar bem. Stephen chegou a dizer que queria tratar seus acessos de raiva. Mas fez isso? É claro que não. Não, Stephen, para! O lado sombrio de Stephen reaparece. Por favor, para! Débora volta a ser vítima de violência doméstica. Por 16 anos, ela suporta a brutalidade do marido. E as crianças aprendem a viver com medo. Ele ficava revoltado, ficava muito bravo e gritava. Todos os dias! Batia nela por qualquer coisa. A boca é sua! Se eu não lavasse a louça do jeito que ele queria, ele ficava muito bravo, quebrava tudo. Ele já me bateu no rosto com uma frigideira. Se eu não arrumasse o quarto, ele quebrava as coisas. Ele me batia com um cinto. Qual que é o seu problema, hein? Essa casa está imunda! Está imunda! Meu jantar não está pronto! Você é retardada, é! Os ataques de Stephen a Stephen Jr. são ainda mais violentos. Ele era muito mais duro com Stephen do que comigo. Ele batia na cara dele, dava chutes, jogava meu irmão longe. Era muito assustador ver aquela violência. Mas Débora continua escondendo a falta de controle do marido. Eu perguntei algumas vezes como estavam as coisas. Ela dizia que estava tudo bem. Que tinham passado por uns dias difíceis, mas estava tudo bem. Em determinado momento, vizinhos denunciam a violência contra as crianças à polícia. Antes do assistente social chegar, Stephen faz uma ameaça séria. Ele disse que se eles não mentissem, iam levar a maior surra da vida deles. O que uma criança pode fazer? Não é? E isso é uma forma de controle. Stephen controlava cada movimento. Qualquer coisa que cada membro da família fazia, fazia com medo. A gente não sabia o que ia acontecer em casa. Ele poderia estar lá esperando com aquele olhar muito calmo, com o olhar muito sombrio, que dizia que a gente tinha feito alguma coisa errada e ia pagar muito caro. Os pais de Stephen anunciam que vão se mudar para a Flórida. O impacto é grande, porque ele também perde o emprego que seu pai tinha lhe dado. Os pais dele se mudaram para o sul, cortaram o cordão umbilical e ele teve que se virar sozinho. Stephen consegue outro emprego como caminhoneiro, mas o salário é menor e ele não se dá bem com o novo chefe. Outra vez ele fica mais agressivo. Toda vez que o Stephen Brown se sentia pressionado, sobrava para Deborah Brown. Era ela quem acabava sofrendo as consequências. Por favor, para! A violência fica mais frequente E mais extrema. Não! Stephen, por favor, para! Acupé sua! Não, não! Acupé sua! Me machucando! Que se dane! Eu não consigo respirar, mas eu estava me machucando! Ótimo! Finalmente, Deborah decide que não vai mais sofrer e encontra coragem para ir embora. Ela virou para mim e disse que nossa vida não devia ser daquele jeito, que a gente tinha que ir embora, que não era mais seguro. Ela leva as crianças para um centro de proteção à criança e contrata uma advogada para conseguir uma ordem de proteção contra o marido. Não demorou muito para eu perceber que era um dos casos mais extremos com que já tinha lidado. Ela tinha sido vítima de violência doméstica extrema e abuso por muitos anos. Stephen descobre onde ela está e, com a ajuda dos pais, a convence a voltar para casa. Você mudou mesmo, Stephen? É claro que eu mudei, meu amor. Ele promete a Deborah que será um marido amável e carinhoso. As coisas não vão mais sair do controle, tá bom? Tá bom. Eu te amo. Homens como Stephen Brown não mudam. Eu disse a ela que não esperava que as coisas pudessem melhorar. Por algumas semanas, ficou tudo bem. Pareciam uma bela família. Mas os acessos de raiva dele sempre acabavam voltando. E voltavam com mais força. Ele apontou uma arma para ela e disse que ela não ia embora, que ela era dele e de mais ninguém. Você sabe que eu te amo. Por que meu jantar não está pronto? Por que não está pronto, hein? Após sofrer por 16 anos com abusos físicos e emocionais nas mãos de seu marido violento e imprevisível... A culpa é sua! Deborah Brown chega a seu limite. Ela estava numa situação que parecia sem saída. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ele ameaçava matá-la se fosse embora. Mas se ficasse, ela poderia acabar morrendo de tanto apanhar. O que ela podia fazer? Alô? Don, Don sou eu. Ele saiu. Você pode buscar a gente. Deborah liga para seu pai e seu irmão, que concordam em sair do Maine para buscá-la. Ela armou um plano de fuga. Ia sair para trabalhar. As crianças iam sair para a escola. Mas o irmão dela estaria esperando do lado de fora. Eles poderiam fazer as malas assim que o Stephen saísse. Pegar tudo. E dar o fora daquele lugar. Ela estava morrendo de medo. Tentava disfarçar para a gente não notar. Mas ela não parava de olhar para trás. O irmão de Deborah, Don, a convida para ficar temporariamente em sua casa em Lebanon, Maine. Na casa de Don também estão sua namorada e seu melhor amigo, Chris Brueillard. Oi, Debbie. Tudo bem? Chris e Debbie começaram um relacionamento. Fica tranquilo. Ele era honesto com ela, carinhoso. E ela percebeu que podia ter um relacionamento saudável. Que ele podia ser o homem ideal para ela. Pode ajudar. Com o passar do tempo, Deborah começa a relaxar e ter uma vida normal. O tempo com a família e Maine deu a ela estrutura e o apoio familiar de que ela precisava para pedir o divórcio. Ela decide pedir o divórcio e aguarda dos dois filhos. Acha que não merece isso? Mas Steven se recusa a aceitar. Ele ligava todos os dias pedindo para conversar com a minha irmã para ela voltar para casa. Eu só dizia que ela é quem tinha que decidir. Deborah e as crianças voltam para Nova York para a disputa da guarda. Ninguém está feliz por encontrar Steven no tribunal. Eu fiquei com medo porque eu não queria voltar a morar com ele. Eu estava com muito medo dele conseguir convencer as pessoas a fazerem o que ele queria. Steven nega as acusações de abuso de Deborah e diz ao juiz que ela é mentalmente instável. Ele testemunhou muito bem a seu favor. Ele parecia frio, calmo e controlado. Era difícil acreditar que aquela pessoa no tribunal e o homem violento descrito por Deborah Brown eram a mesma pessoa. Amigos e familiares de Steven testemunham a seu favor. Mas as evidências mais fortes são dadas pelos dois filhos. Eu disse que não me sentia segura vivendo com meu pai. Não queria apanhar todo dia. Não queria sentir medo sempre. Não queria nada disso. Eu só queria viver a minha vida. Eu queria ser criança, ter uma infância normal. O menino disse ao juiz que se ele o obrigasse a morar com o pai, pegaria a irmã e fugiria para o Canadá. Ele não queria morar com o pai porque sabia do que ele era capaz. Furioso com a humilhação pública, Steven volta para casa e procura conforto na bebida e nos braços de uma velha amiga que era apaixonada por ele. Fica calmo. No começo, Patricia Titor era apenas um ombro amigo. Uma boa amiga. Mas Patricia não queria ser só amiga. Ela queria dormir com ele. Tinha interesses sexuais. Eu prometo que vai ficar tudo bem. E ele estava usando isso. Estava se aproveitando. Depois do intervalo, previsão do tempo e trânsito. Oi. Patricia Titor é uma mãe solteira que, ironicamente, tinha saído de um relacionamento violento. Ela trabalha numa estação de rádio local. Ela dizia que ele era maravilhoso, que ela ia para a casa dele. Eu prometo que eu vou estar sempre aqui. Ele dizia o quanto sentia falta dos filhos. Ela fantasiava viver com ele, ser parte da vida dele. Steven Brown gosta de sua vulnerabilidade. Patricia tinha a vítima escrito na testa. E Steven via isso de longe, porque ela já tinha sido casada com um cara que abusou física e emocionalmente dela por uma década. Steven sabia disso e, na mesma hora, concluiu que poderia assumir o controle. Ela era o par perfeito para Steven Brown naquele momento, porque fazia com que ele se sentisse bem com ele mesmo. Ela o mimava. Apesar de não terem um relacionamento amoroso, ela agia como se tivesse. Débora recebe a notícia de que ganhou a guarda dos filhos e uma pensão. Steven recebe a ordem de manter distância de Débora e dos filhos. É que bom. A gente estava muito feliz. Tudo era festa. Aquela fase da vida tinha ficado para trás. A gente estava seguindo em frente. Mas Steven Brown não pretende se afastar da família. E quer vingança. Ele ficou com orgulho ferido. E só encontrou um único jeito de se vingar com violência. Após perder a guarda dos filhos em uma batalha judicial, Steven Brown decide ir a Maine para capturar a esposa. Ele mente para a admiradora Patricia Tieter e a convence de que a viagem não passa de uma forma de lazer. E que o rifle e a espingarda são para caçar coelhos. Essa foi a recompensa que Brown deu a ela por ser uma amiga próxima, boa, de confiança, um ombro amigo. Para Patricia, por outro lado, a viagem era uma chance de aproximação. Steven traçou e gravou um plano secreto sinistro, que Pat só vai descobrir quando ele for concluído. Eu não te disse toda a verdade sobre o que eu me preparei para fazer. Porque eu sabia que você não me ajudaria. Está acabando. O que ficou claro na fita de suicídio é que Steven Brown tinha chegado a um ponto em que se sentia vítima da situação. Ele culpava Débora pelas coisas terem acabado como acabaram. No carro, Steven revela a Patricia o motivo real da viagem. Conversar com a ex-esposa. Ele estava indo ao encontro da esposa. No porta-malas havia armas, facas, fita, corda. Muita gente notaria que tinha alguma coisa muito estranha ali. Isso mostra que ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para conseguir o que ela mais queria, que era ficar com Steven Brown. O plano de Steven era tirar todo mundo da casa e deixar a Débora sozinha para poder entrar sem problemas e conversar com ela. Naquela tarde, os dois vigiam a casa do irmão de Débora. Ô gente, vamos lá para dentro que está mais quentinho. Steven e Patricia vigiam a casa em segredo. O que Steven estava fazendo naquele momento? Espionando a Débora, espionando a casa. Onde você está? O que mais estimula o sociopata é a execução do plano. A observação era um estímulo a mais para a execução do plano. Naquela noite, Steven Jr. estava na casa de um tio. Débora, Whitney e os outros assistem a um filme juntos antes de irem dormir. Era quase meia-noite. Todo mundo ficou se perguntando, quem estaria batendo na porta aquela hora? Pode nos ajudar? O nosso carro quebrou. Meu tio Wood saiu para ajudar. Posso, claro. Ele sabia tudo de carros. Estava sempre tentando ajudar as pessoas. Esse é o carro. Eu não sei o que está errado com ele. Tente dar partida. Vamos dar uma olhada. Patrícia Teter vira as costas para a violência. No fim, ela escolheu negar a realidade e acreditar numa fantasia. O cara vai apanhar, mas vai ficar bem. E eu e Steven Brown vamos ser felizes para sempre. A raiva tomou conta de Steven. Porque, na verdade, pensando bem, ele poderia ter arrastado Woody para a floresta, o amarrado a uma árvore e depois ter ido falar com a Débora. Mas o que ele fez? Ele matou o Wood. O Dom disse que precisa da ajuda do Chris com o carro. Você pode chamá-lo para mim? Ah, posso. Eu fui acordar a minha mãe, o Chris. Ele pegou um casaco, as botas, tudo, e foi até lá. Cadê o Dom? Ei, 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 o que você está fazendo? Sem dúvida alguma, havia diferenças entre os ferimentos de Donnie Wood e Chris Bruillard. Chris Bruillard estava com a ex-mulher dele. Tinha um relacionamento amoroso com ela. As facadas são um claro indicativo da raiva que ele sentia de Chris Bruillard. Patrícia voltou à casa uma terceira vez. O que mostra o quanto ela estava cega de amor. Peraí, o que está acontecendo? Minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada. Ela decidiu sair de casa. Quando viu o rosto dele, ela percebeu, no mesmo momento, que alguma coisa ruim, alguma coisa maligna estava acontecendo. Débora tenta escapar, mas não quer abandonar a família e o novo namorado. Então, corajosamente, decide voltar para a casa do irmão. A Débora não tinha opção. Ela se lembrou que a filha estava na casa, que as pessoas que ela amava estavam na casa. Então, decidiu voltar na mesma hora. A noite de horror está apenas começando. Apesar de temer por sua vida, Débora Brown dirige de volta até a casa do irmão para salvar a filha Whitney da loucura de seu ex-marido e da cúmplice apaixonada Patrícia Titor. Débora também teme pela vida do namorado Chris Bruillard e do irmão Don Wood, que saíram da casa. Não! Stevie! Não! Não! Whitney, chama a polícia! Ela começou a gritar. Ele está aqui, está aqui. E eu soube que era o meu pai na hora. Ela começou a gritar e a buzinar feito louca. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Whitney, chama a polícia! A Débora estava muito assustada. Ela sabia o quanto ele era violento. Don't! Oi, Débora! Ela viu o olhar do Steven e percebeu que a coisa era séria daquela vez. Vai, entra! Debbie pergunta por seu irmão e por seu namorado Chris. O Steven disse que eles estavam bem. Não era para se preocupar que eles estavam amarrados atrás da garagem. Débora não sabia se acreditava nele ou não, mas que escolha tinha naquele momento. Eu me senti muito sozinha. Não sabia o que fazer. Foi quando percebi que aquilo era real. Estava acontecendo. Tinha que fazer alguma coisa. A namorada de Donald Wood pede ajuda à polícia. A namorada de Donald Wood pede ajuda à polícia. O que é isso? O que é isso? Sim, sr. Por favor. Ok, meu irmão, pegue-me de volta. Pode-me, por favor. Passe os policiais aqui. Eu sou 61. Rua e no meio. Em brevemente. Steven Brown está aqui. Ok, pegue-me de volta. Eu vou continuar. Ok? Minha esposa começou quase uma hora. Ele foi para ajudar essa mulher. Essa mulher está saindo da minha casa. A polícia chega com cães farejadores. Fizemos uma busca na área e encontramos as duas vítimas que haviam deixado a residência para ajudar a motorista. Estavam a cerca de nove metros na floresta. Estavam mortas. Os corpos são formalmente identificados como Donald Wood e Chris Bruillard. Em um estacionamento próximo, a polícia encontra o carro de Deborah Avon. Uma das janelas da caminhonete havia sido quebrada. Tinha vidro dentro do veículo e ninguém por perto. Naquele momento, soubemos que havia mais um veículo envolvido e concluímos que Debbie e Steven Brown tinham entrado em outro carro e abandonado aquela área. Os assassinos e a refém entram no automóvel de Patrícia e seguem em direção a Nova York. Toda vez que chegavam a um pedágio, Brown dizia para ela se abaixar e se cobrir com um lençol. Sempre. Ele falava que se algum policial parasse o carro no caminho, ia acontecer um banho de sangue. Steven e Patrícia dirigem pelas cinco horas seguintes. Faltando pouco para amanhecer, eles param em um motel em East Greenbush, nos arredores de Albany. É Patrícia quem se registra na recepção. Ele falou para Patrícia reservar dois quartos vizinhos. Um para ela e outro para ele e Débora. Eles ficaram dentro desse quarto de motel o dia todo. Brown e Débora. Ele abusou sexualmente dela três vezes e ainda ameaçou atirar nela. Você achou que podia tirar meus filhos de mim? Não para matá-la. Eu vou te matar. Mas para ela não andar nunca mais. Eles são meus filhos. Outra vez, ele estava exibindo seu controle, mostrando seu controle sobre ela, o seu poder. Se achava um deus. Ciota! Naquele momento, Patrícia Titor já não podia voltar atrás. Ela criou uma fantasia e queria viver essa fantasia. Ela acreditava e tinha que continuar. Ela não sabia como as coisas iriam se resolver naquele motel, mas iriam. E os dois voltariam para casa para viver como ela sempre sonhou. Naquele dia, os corpos de Don Wood e Chris Brueillard passam por necropsias. O médico legista aponta que Wood foi morto em decorrência de um trauma profundo na cabeça. Ele também teve dois ferimentos à faca consideráveis. Mas a gente nunca vai saber o quanto isso influenciou a morte dele. Porque o grande ferimento na cabeça teria sido o suficiente para matar. Chris Brueillard tinha fraturas extensas no crânio. Ele também foi esfaqueado três vezes. Uma no pescoço e duas no peito. Os ferimentos do Chris eram tão extensos, tão violentos, que o legista não conseguiu determinar qual deles foi fatal. Os tipos de ferimento mostravam claramente que Stephen quis se vingar por Chris se envolver com sua ex-esposa. Dezessete horas após abandonar a cena do crime, Patrícia Tieter descobre por um amigo que a polícia está à procura deles. O amigo ligou para ela e disse, Duas pessoas morreram e a polícia está à procura do seu namorado. Onde você está? O que é que está acontecendo? O amigo entra em contato com a polícia e diz que Patrícia deixou escapar a localização dos assassinos. Tá bom, tá bem. Ela estava em um hotel de onde dava para ver a cidade de Albany. Era consenso geral que Debbie Brown estava viva e ainda tínhamos tempo. A polícia imediatamente lança um alerta de busca ao carro de Patrícia. Stephen, eles sabem, a polícia está vindo. Tá, sai, sai, entra no quarto. Stephen descobriu que a polícia estava atrás dele e da Patrícia. Ele sabia que a situação não ia acabar pacificamente. Ele prometeu um banho de sangue à Débora e ia se encarregar disso. Ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, e que ia ser ruim para ele, porque ele bloqueou a porta do quarto. Débora só pensava, como posso sair daqui viva? A polícia vai arrombar aquela porta a qualquer momento e ele provavelmente vai me matar. A oficial de polícia de East Green Bush, Elaine Rudzinski, vasculha o estacionamento do motel. Quando cheguei, vi um ativo da Oldsmobile Preto estacionado em frente a dois quartos do motel, que se encaixava na descrição. Rudzinski nota adesivos temporários da Pensilvânia. Conferi o registro dos adesivos do departamento de veículos e não estavam registrados. Foi mais uma evidência de que algo estava errado com o veículo. Ela pede à recepcionista que confira o nome do registro dos quartos próximos ao carro. Descobrimos que Patrícia Teter tinha realmente alugado dois quartos em seu nome. E a partir daquele momento foi tudo muito rápido. A equipe de resgate foi avisada. Eu cuido da primeira porta e você da segunda. Duas equipes da SWAT se preparam. Uma para cada quarto. Tudo bem? Vamos lá. Vamos! Ninguém esperava que Steven Brown se entregasse sem violência. Os dois corpos que encontramos na floresta provavam isso. O relógio não para. Steven Brown está encurralado. Enquanto isso, sua esposa Débora receia que seu fim esteja cada vez mais próximo. Equipes da SWAT se preparam para invadir um motel próximo a Albany, Nova York, onde os suspeitos de assassinato Steven Brown e Patrícia Teter mantêm a ex-esposa de Brown, Débora, como refém. Chegamos a discutir se deveríamos ir imediatamente ou esperar o amanhecer. Mas como tinha uma vítima mantida como refém, decidimos que seria preciso invadir naquela noite. Para o chão! Para o chão! Vamos! Para o chão! Eles entraram simultaneamente e todos ficaram sob custódia, até que fosse possível determinar quem ali era o suspeito e quem era a vítima. A intervenção foi um sucesso. Steven Brown e Patrícia Teter ficaram sob custódia e Débora foi para casa em segurança. Hoje, 12 anos depois, Débora fala para as câmeras pela primeira vez. Naquele tempo que fiquei presa, eu não achei que voltaria para casa, a não ser em um saco preto. Achei que a minha vida ia terminar. Débora ainda sofre um último choque. Eu perguntei onde estava o Crazy Wood e eles disseram que precisavam me contar uma coisa. Eles estão atrás da garagem, não os encontraram e disseram que estavam mortos. Eu me lembro de olhar para eles em silêncio. Eu estava em estado de choque. Foi a última ofensa de um casamento repleto de abusos. Débora pega um avião de volta para Mane e para seus filhos. Tinha uma coisa diferente nela. Mamãe? Eu não tenho como descrever. Não foi o momento feliz que eu tanto esperei que acontecesse. Achei que a abraçaria e tudo ficaria bem, porque nada estava bem. Débora ainda é assombrada por aquela noite longa, horrível e assustadora. Eu me sinto muito sortuda por estar aqui, porque muitas mulheres não teriam sobrevivido àquilo tudo. Lembrando-se de seu primeiro encontro, ela se pergunta como as coisas podem ter dado tão errado. Quando o conheci, ele era charmoso, carinhoso, amável. Me dava apoio, tudo o que eu sempre quis em um homem. Era bom ficar com ele. E no fim, ele foi meu pior pesadelo. Ele era um monstro do inferno. Era possuído pelo demônio. Eu nunca vou me esquecer do que ele me fez passar. A culpa é sua! Ele sempre dizia que ia destruir minha família inteira. E eu nunca acreditei nele até aquela noite, quando o vi na floresta. Foi quando eu percebi que ele estava falando sério. Eu fiquei petrificada. Estava tremendo. Senti o corpo todo tremendo no banco daquele carro. Minha vida passou pelos meus olhos. Achei que estava morta. Eu não sabia o que ia acontecer com meus filhos. Eu nunca achei que ia conseguir sair daquele quarto de motel. Ele dizia que eu ia ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da vida, porque ia tirar vezes suficientes para eu nunca mais voltar a andar. Eu me senti sozinha. Achei que ninguém me ajudaria. Que a ajuda não estava a caminho. Polícia! Projão! Projão! Vamos projão! Para Débora, a parte mais difícil de todas foi ter perdido o irmão. Meu irmão foi mais um pai para mim que o irmão, sabe? Ele teria me resgatado no Alasca. Era meu melhor amigo. E agora ele não está mais aqui entre nós. Para nos alegrar quando as coisas ficam ruins. Steven Brown e Patricia Tieter deram depoimentos à polícia assumindo o envolvimento com o crime. Ele diz que Patricia Tieter sabia que ele ia atacar os homens com violência. Eu disse que quando eles saem, eu acredito. Eu disse que eu vou atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem. Eu vou atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem, atingir bem. E eu disse que, eventualmente, quando eu saia um pouco de eles, eu sinto muito mais seguro e não haverá tantas pessoas na casa. O que está acontecendo? Eu estou me assustando. Foi quase como meu corpo estava fora, meu corpo está olhando. Eu acho que, em muitos aspectos, ele estava orgulhoso do que tinha feito. Eu não podia acreditar o que aconteceu. Eu não podia acreditar que tudo ia cair e ia desculpar. Ele confessou todos os crimes, quase como se quisesse me contar, como se quisesse tirar aquilo do peito. Patrícia Tieter, que feriu um olho quando a polícia invadiu o quarto de motel, revela seus sentimentos por Steven. Ela também diz que não sabia que Steven planejava matar alguém. Eu só pensava que ele ia cair e cair e cair ele, e então apenas pôr ele no woods, ou, sabe, para o lado, para que ele pudesse falar com o dead e talvez até ver os filhos. Eu sei que ele estava tomando bastante chance. Você não acha que ninguém ia cair? Bem, talvez ele cair e tudo isso, mas eu não sabia que ele ia fazer. Então, tudo bem, nós vamos cair as pessoas, mas você desenha a linha e cair eles. Eu apenas fui para a porta. E aí, Steve veio e entrou e entrou em cima da cabeça. Não, eu acho que ele pegou o primeiro homem sobre a cabeça. Como você vai voltar para a casa e trazer aquele outro homem, sabendo que ele ia conseguir ele? Ela voltou àquela casa três vezes. Isso mostra que ela sabia o que Steve estava fazendo. Ela participou ativamente de toda a violência. Ela era a isca. Ela era a isca para o monstro. Ele tinha tendências violentas e ela fazia tudo o que ele queria, sem pestanejar. Patrícia confessa a culpa pela participação em dois homicídios e no sequestro de Débora. Enquanto seu advogado pede redução de pena, a promotoria pede a pena máxima. Na minha opinião, Patrícia Tieter não pode ser absolvida de qualquer culpa, porque ela participou de cada passo do plano. Na minha opinião, ela é culpada, simples assim. Patrícia Tieter é condenada a 20 anos pelas leis do Estado e mais 29 anos pelas leis federais. Ela poderá pedir a liberdade condicional em 2023. Enquanto aguardava julgamento, Stephen Brown tentou primeiro se enforcar e depois cortar a própria garganta. Mas sobreviveu. Em 5 de agosto de 1999, ele confessa a culpa no tribunal de Maine por dois homicídios dolosos e é sentenciado à prisão perpétua. Eu fiquei com a impressão de que ele se sentiu poderoso pelo que fez. Ele conseguiu provocar toda aquela situação. Ele tinha um plano e fez o que queria. Acho que, em muitos aspectos, ele estava orgulhoso do que tinha feito. Quatro meses depois, ele é condenado em um tribunal federal por sequestro, violência doméstica e outras acusações. E é sentenciado a cinco prisões perpétuas concomitantes. Cada dia que vivi com ele, achei que seria meu último dia de vida. Eu nunca me sentia segura. Nunca. Agora eu posso dizer que estou segura. Estou segura. Nenhum dos filhos de Stephen se comunica com o pai. Eu nem sei em que estado ele está. E não tenho planos de me encontrar com ele ou falar com ele. O que nós passamos foi suficiente. Ele não merece o meu tempo. Hoje, Deborah Brown trabalha com agentes federais e se apresenta para grupos que combatem a violência doméstica. Meu conselho para as mulheres é ir embora e não olhar para trás. Stephen Brown era uma bomba-relógio prestes a explodir. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. E Patrícia Tieter o via desta forma. No fim, a combinação acabou sendo fatal. E a combinação é uma bomba-relógio prestes a explodir. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Ele gostava de ser visto como um ideal de masculinidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto